O Senhor é vogué, a noite eu me pergunto, eu me pergunto, eu me pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto. O Senhor é vogué, a noite eu me pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto. Nada me resta da fé, eu posso fazer o que eu pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto. O Senhor é vogué, a noite eu me pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto. Não pode, a noite eu me pergunto, só o Senhor pode fazer o que eu pergunto. O Senhor pode, a noite eu me pergunto, só o Senhor pode, só o Senhor pode, só o Senhor pode.